Bom dia. Hoje estamos aqui na Rádio Comitária da Maganja da Costa, onde neste programa vamos discutir alguns assuntos relacionados com a violência sexual contra crianças. Temos connosco presente a chefe do Gabinete de Atendimento da Criança e Mulher. Temos dois pais de uma criança vítima de abuso sexual. Temos um representante da Associação Queua e temos um representante distrital da Mulher e Ação Social. Neste programa vamos discutir, vamos conversar um pouco, primeiro apresentar um caso que aconteceu aqui na Maganja da Costa. Vamos discutir um pouco o que significa e quais são as consequências da violência sexual contra crianças, abuso sexual de crianças, tanto psicologicamente como fisicamente para a criança e como é que nós podemos evitar estas situações. O que é que se pode fazer? Quais são os passos a seguir? Temos que entender muito bem qual é o impacto disto para a nossa sociedade e como é que nós podemos contornar, evitar que isto aconteça. Queria convidar os pais a nos explicarem um pouco o que aconteceu, como é que foi que isto aconteceu. Bom dia, nós fomos solicitados aqui no Rádio Eribe para falarmos questão da violência das crianças. De facto, eu sou o pai de uma criança violada e antigo também aos outros também que estão longe da cidade ou da vila, na Maganja da Costa, que quando acontece esse caso de ser violada uma sua filha, é para recorrer também para postos de saúde e utilidade. Porque há outros e quando é violado uma criança, outros sentam, ah, nada, isso é que vamos sentar, vamos resolver aqui em casa, não é problema. Porque uma criança violada fica mal mesmo, não é que fica doente ou mesmo ficar bom, enquanto a cabeça não está no lugar. às vezes pode abandonar, às vezes pode abandonar no lar, porque é pensando daquilo que foi feito aquela criança, porque consumiu uma coisa que era antes de chegar o tempo para comer, comeu antes da idade, então já abandona-se a cabeça da criança. É muito, muito que só alertar os outros que ainda não passou dessas consequências, deve saber e ter modo de controlar a criança. se a criança está em casa, se a criança está em casa, conhecer com quem ficou com ela a criança em casa e saber como controlar a criança, que eu estive a alertar muito, muito, é isso. Bom dia, eu sou mãe de criança que foi violada, foi em 2010, eu não estive em casa, estava no serviço, voltei de serviço e encontrei, enquanto aquele rapaz violou minha filha, eu levantei a polícia, a polícia me levantei, me acompanhou no hospital, voltamos. Mamã, como é que a criança foi violada? Mamã, como é que descobriu que a criança foi violada? Quem encontrou é a minha irmã. Então, quando a irmã encontrou, depois o que é que ela fez? Levei para a polícia, a polícia me acompanhou para o hospital. Chegaram a conversar com a menina para descobrir como é que isso acontecia? O rapaz para conseguir a criança, como era uma criança pequena. Então, como não havia ninguém, quando ficou, o rapaz junto àquela criança, levou e meteu o tento. Então, quando meteu o tento, tira a roupa daquela criança. Quando tira a roupa, naquele tempo, mandou dormir a criança, logo estava a chegar a minha cunhada da casa. Então, quando chega, pergunta àquele rapaz, ah, você subiu a criança assim por quê? Então, dali, a criança também encontrou a chorar. Dali, chamaram outras vizinhas, levaram o meúdo até na utilidade. Então, a utilidade levaram para o hospital. Quando chegaram lá, o médico viu que, na verdade, essa criança não é que é a primeira vez. Veio sempre a facento com a criança. Então, dali sim, o rapaz levou-se para a utilidade e foi transferido para aquele mar. E esta pessoa, quem era esta pessoa? A pessoa era o nosso rapaz. Trabalhava lá em casa? Sim, sim. Estava lá há seis meses. Costumava ficar, muitas vezes, sozinho com os meninos? Sim, sim. Porque já confiávamos como filho da casa. Às vezes todos nós saíamos e deixávamos ele lá em casa, com aquela confiança, pronto. Quantos anos tem a vítima, a criança? Tem seis. Seis anos? Sim, sim. Enquanto o meúdo é de dezoito. O que é que foi que lhe aconselharam nas autoridades a fazer? É, na autoridade, o conselho é só de controlar a criança. Estarmos a controlar a criança e não deixar de qualquer forma abandonada a criança. Como quando aconteceu isso, às vezes não podemos dizer que a criança está boa. Pode estar boa para a saúde, mas para a cabeça não estar boa. Gostaria de convidar a chefe do gabinete de atendimento, a criança e a mulher. Acho que acompanhou o caso. Talvez possa nos explicar um pouco como é que isso aconteceu. Sim, obrigado. Bom dia mais uma vez. Sim, falando sobre esse caso de aborto sexual ou então violação sexual dessa menor de seis anos, recebemos a denúncia por parte da mãe. Na altura dizia que o pai estava ausente. Então a mãe foi a pessoa que encaminhou o caso ao gabinete de atendimento. Fizemos todo o procedimento, registramos o caso, acompanhamos a mãe e a vítima ao hospital para os posteriores exames ginecológicos. Então, segundo o resultado dos exames ginecológicos, abrimos um auto, submetemos à PIC, depois passou para a Procuradoria, onde mais tarde foi transferido para a Climane, onde foi ter a sua sentença. Sim, sobre esses casos, nós sempre alertamos, chamamos a atenção aos pais encarregados de educação que controlem as crianças, não só pelas doenças, pelos sinais alguns que nós nem desconfiamos. Porque existem crianças que às vezes, de um momento a outro, mudam de comportamento. Então, através daquela mudança de comportamento, pode ser uma chamada de atenção para alguns pais, algumas mães, investigarem porque a criança muda de comportamento. porque nessa violência, por exemplo, deste que estamos a referir hoje, o empregado doméstico se fez muito amigo da menina, usava o próprio seu dinheiro para a compra de bolacha para a criança. Enganava com bolachas, então a criança ganhou confiança do empregado. Passou a ser amigo, de um momento a outro ele fazia quanto quisesse na ausência da mãe. ele se sentia livre. Então, apelar a toda a gente. Por exemplo, o governo de atendimento, pelo menos até hoje, tem um registro de violência de 58 crianças de abuso sexual. Uma parte são menores de 5, outra parte são menores de 14, algumas são mesmo já raparigas de 16, 17, 18 anos. Então, esta violência tem que ser uma luta que nós todos temos que unir as mãos de modo a combatermos. Vejamos que este número de crianças, por parte da rapariga, por exemplo, de 13 anos, no caso de estupro que nós tivemos, é uma rapariga que ainda não estava preparada para começar o ato sexual. Estava a estudar. Então, teve um transtorno porque fica dramatizada essa criança e aquilo que é estima da própria criança fica perdida moralmente, fisicamente, ela perde muita coisa. O seu desenvolvimento também escolar fica contrário do que vinha anteriormente. O apelo que eu deixo e faço aos encarregados, dos menores, para poderem velar sobre as crianças. E além de que temos as leis que falam de proteção de menores, talvez convidarem alguns pais encarregados de educação, se tiverem dúvida uma vez ou outra passarem pelo governo de atendimento. Temos a lei 7 para 2008, que é a lei base de proteção da criança. Temos a lei 8 para 2008, organizacional da justiça. lei sobre o tráfico de pessoas, assim como também quando se fala de pessoa é tudo, inclusive as crianças também, que é a lei 6 para 2008. Então, convidaria a todos os pais encarregados de educação, aquele que tiver alguma dúvida sobre proteção das crianças, poderia aproximar o governo de atendimento para melhor se inteirar e protegermos juntos essas nossas crianças. Porque nós hoje podemos estar a rir porque o vizinho teve uma filha que foi violada, não sei quantos, mas amanhã quando essa violência chega na nossa casa, nós ficamos aflitos mais que o vizinho que foi o primeiro a sofrer. E é uma sociedade que nós estamos a perder. Esta criança é o princípio de uma vida que pode nos servir. Hoje é o pai que está a andar de um lado para o outro, mas amanhã é o professor da sociedade, é o enfermeiro, é o polícia desta sociedade que nós esperamos. Então, através dessas violências me retardam. É o que eu queria contribuir sobre a parte do abuso sexual da criança na educação. Obrigado. Quando uma pessoa presencia, observa, descobre que há uma situação de violação sexual contra uma criança, o que deve fazer? Quais são os caminhos a seguir? Sim, em relação aos casos de abuso sexual da criança. O exemplo que estávamos a dar aqui dessa criança de 6 anos, na medida em que a tia encontrou aquele rapaz a sair de dentro ou então lá dentro com a miúda, já não tinha roupa interior, o que devia fazer era levar imediatamente, não esperar que a mãe chegasse, vamos supor que talvez a mãe está longe. Quando está no serviço, talvez larga 15 horas ou a tia encontrou aquilo 10 horas. Então, naquele momento, pode não esperar pelos pais levar imediatamente a criança ao hospital. Se for o caso da polícia estar longe, tem que correr diretamente ao hospital. Então, o hospital, nesse modo, consegue detectar se na verdade foi violência ou não. E pode encontrar também alguma matéria que vai ver se é mesmo violência sexual ou se penetrou ou não. E por outra, depois do hospital, pode voltar para a coisa para a polícia. Se ver que talvez o hospital fica longe se a melhor ideia foi de passar pela polícia. Na medida em que a pessoa passa diretamente para a polícia, se nos diz que ainda não deu banho àquela criança, a nossa intervenção primeira é de levar a criança ao hospital. Então, aconselho aos pais encarregados de educação, se por acaso assim acontecer, devem correr diretamente antes de dar banho à criança. Não lavar, levar assim como está para o hospital ou para a polícia, que é para poder nos facilitar encontrar as evidências do homossexual. A violência sexual, por lei, qualquer pessoa que presencia, que descobre, tem que obrigatoriamente denunciar, não é verdade? A violência doméstica é um crime público. Não depende do ofendido, qualquer um que encontrar um caso de violência, tem que denunciar as autoridades. Se não denunciar, pode sofrer... Se não denunciar, então passa a ser sem cúmplice do caso. Encontrou uma criança ou uma pessoa a ser violentada, tem que diretamente encaminhar o caso às autoridades. Muito bem, mas nós sabemos que há muita gente que provavelmente até tem vontade de denunciar, mas tem medo, provavelmente tem medo das represálias da... Sim, a lei protege o denunciante do caso. O denunciante do caso tem que ser protegido. No caso mesmo do Governo de Atendimento, nenhum denunciante é declarado que fulano de xixi veio denunciar este e aquele caso. Mal que denuncia, nós não precisamos de saber quem é o nome, de onde vem. Basta nos dizer que está a acontecer coisa xixi e y. Nós reagimos diretamente sem ter que esperar as declarações do queixoso ou do denunciante, não precisamos. Obrigado. A associação KELA, que está presente aqui na Ganja da Costa, apoia este tipo de situações, quer dizer, vítimas deste tipo de violência, correto? Que tipo de apoio fornece estas pessoas? Muito bom dia, eu chamo o Isaac Kassam, sou da associação KELA. Neste âmbito, nós temos programas específicos nas escolas, que consistem em consciencialização de alunos e um outro projeto do nosso lar é aqui. No projeto de consciencialização de alunos nas escolas, tem dado palestras no conselho aos direitos da criança e também falando das suas responsabilidades. Não só os seus direitos, mas também as suas responsabilidades. E no concernente ao abuso da criança, é claro que para nós, nós só temos conhecimento do caso só depois de se passar para a polícia, para a saúde, depois então é que chega aos nossos ouvidos. Porque a primeira coisa que a pessoa deve fazer, como nós ouvimos aqui, quando a criança é violada, os pais da criança têm o dever automaticamente de correr ou de levar imediatamente a criança às autoridades. Que é o posto policial, que é o posto policial ou a esquadra da polícia mais próxima, que é para as autoridades fazerem os trâmites legais do processo. E logo a seguir a criança para o hospital, depois daí então que começam com a advogacia. Agora, nós temos aconselhado muito mais as crianças nas escolas e nas palestras, para que as crianças vivam em segurança e tenham cuidado nas brincadeiras. Para que, quando acontece um caso desses, também, eles possam logo denunciar, se não denunciam a polícia, logo denunciar, logo estão na escola, logo na escola, naquele momento, e logo a seguir para a polícia. Que é para tomar as devidas providências, nesse sentido. Muito bem, obrigado. E no caso da Mulher e Ação Social, que tipo de apoio providência para vítimas, tanto para a família, como para as vítimas de abuso sexual, particularmente na infância, como estamos aqui a falar? Sim, muito bom dia. Chamo-me Rui Gabriela Amorzinho. Sou representante do Instituto da Mulher Ação Social. No sentido, quando isso acontece, muitas vezes, nós damos muito apoio ao psicossocial. Porque esses casos, muitas vezes, quando acontecem, essas crianças precisam, ou essa menina, precisam mesmo de um tratamento específico. Até precisa um psicólogo, se calhar, em alguns sítios onde tem esse tipo de pessoas. Porque elas, praticamente, estão traumatizadas. Até sendo discriminadas, em um certo ponto. Se era aluna ou menina, pode chegar a ponto de desistir da escola. Porque fica de um peso na cabeça, na sua consciência, quando pensa no que aconteceu. Então, muitas vezes, em um ato anormal. Então, nós, como social, a nossa missão muito é de dar o apoio social. Tentando a encorraxar, começar com os pais, para tomar uma atenção muito a ela. Porque isso acontece em algum momento, segundo como falou aqui, ali no gabinete. Já ocorreram 50 e tal casos, ou 50 mesmo, são desenhados. Então, essas pessoas precisam de uma atenção muito específica. Senão, elas vão perdendo as pessoas. Alguns chegam de casa, descendo de casa, metem-se na rua. Estão agressivas em algum momento, porque não estão bem mentalmente. Então, mas o apoio muito que a gente dá, com o seu social, é de acordo com o seu social. As pessoas palhares, é por aí. Sim. Falou que os pais devem apoiar e acompanhar essas crianças. Que recomendações dá para este tipo de acompanhamento, ou de especial atenção, para que os pais possam ter um pouquinho de orientação nossa? Muitas vezes, o violador é uma pessoa que nos conhece. É uma pessoa de casa. Não tem essa pessoa de longe. É o vizinho. É o amigo da menina. É o professor. É que não sei quantos. Então, nós temos que tomar medidas. Segundo, quando a gente vê o comportamento da menina. Antes, tentar conversar com a menina. Mas isso, quando acontece, os pais também têm que ter coragem. Toda hora, começar com a criança. Tentar o tempo. Conversar com ela. Tem que tentar encorrajar. É que isso não significa que é o fim da sua vida. Você ainda é uma sociedade valiosa. Isso é uma coisa que pode passar de um dia para o outro. Não pode ser discriminada perante a sociedade. De certo, ela, na sociedade onde está, naquele bairro, naquela zona, ela pode ter um sentimento assim para as amigas. Então, os pais têm que sempre tomar uma atenção para ela. Sempre conversar com ela. A ponto de ela não ficar muito, assim, dramatizada. Ainda, voltando ao chefe do gabinete de atendimento da criança e mulher. Existem diferentes penas, consoante tipo de abuso sexual e idade, não é? Para uma menina de 6 anos, como foi este caso, qual é a pena que normalmente se aplica? Sim, sobre esta parte, acho que talvez se pudéssemos ter aqui alguém do tribunal ou da procuradoria, acho que seria um pouco mais melhor, porque em relação às penas, tem um pouco de informação de certas leis, mas esta parte acho que seria melhor com o pessoal da procuradoria ou do tribunal, porque é a área onde todos os nossos casos desagoram e lá onde tudo termina. Mas a pena maior neste momento ronda os 8, 18 anos de prisão. Agora talvez com as mudanças que nós temos, fala-se de uma ou outra mudança que até agora não posso afirmar. Sabemos qual foi o desfecho deste caso? O desfecho deste caso que estamos a referir, nós ainda não temos a sentença do caso, só sabemos dizer que houve julgamento e já foi condenado o infrator, mas a sentença na realidade ainda não temos quais são os anos que este infrator vai ficar na cadeia. Vamos a esperar ainda de lá de Guilherme, para nós podermos nos enterrar melhor da sua sentença. Mas então vai ficar na cadeia, isso sabemos. Vai ficar e está, está preso, vai ficar na cadeia. Muito bem, então fica aqui o convite para alguém da procuradoria oportunamente nos apoiar um pouco. Para poder nos apoiar nesta área, para poder nos apoiar nesta área e já vi que são as pessoas que respondem por esta área. Quanto aos pais, embora a gente ainda não saiba qual foi a sentença, sabemos que vai ficar preso, acham que é uma sentença, quer dizer, acham que é justo a decisão do tribunal? Então, é de facto, para mim, conhecei muito, porque já sei que já estragou a minha filha, que me chamaram até lá, em Kilimane, epa, Tecarlo, o dono também, porque estava mentindo lá no Maipa, a criança é de 15 anos e tal, por isso foi muito chamado lá, em Kilimane, chegamos lá, junto à Minuta, ele foi perguntado, a Minuta que você estava a dizer que é de 15 anos, ele disse assim, mas é possível, você confirma que esse tem 15 anos, tiramos a cédula da criança e confirmou que tem 16 anos. Dali, o meu irmão ficou lá mesmo. Os pais tiveram uma atitude muito corajosa, não é, de denunciar este caso à autoridade. Sim. O que é que vos motivou a fazer essa denúncia? É sentir, quando sente, epa, você tem que sempre, ficar duro. Sim. Aqui na nossa comunidade, sabemos que acontecem muitos casos destes, mas nem toda a gente denuncia. Que recomendações é que podem dar para esses pais, ou para esses encarregados de educação? Isso acontece, outro acontece, sim, até esconde mesmo. Dizer, ah, isso aqui vamos falar em terrenos, aqui fora, mas aquilo não é bom, estraga a criança. É mesmo você ter coragem de ir apresentar o caso na autoridade e chegar com ele no mal do médico. Mesmo assim, achando o mal do médico também, sempre a criança não fica no lugar ou cabeça nada. Porque está mesmo estragado, a cabeça não fica no lugar. Às vezes pode vir e começar a abandonar no lar, não ter respeito com o pai, só estar a andar, as vezes que falamos de criança da rua, e iniciar dessa forma. Acho que o representante da Mulher e Ação Social queria fazer uma pergunta. Sim, eu queria fazer uma pergunta, no bom sentido. Muitas vezes isso, quando ocorre entre crianças, só que ela acabou afirmando à colega do gabinete que ela não é capaz de frisar muitos assuntos sobre as penas. Mas, quando isso acontece entre crianças, como é que tem se tratado, uma vez que a criança tem uma proteção, que não pode ir à cadeia, não sei quantos, eu não sei como é que isso é tratado, quando é assim. Quando é uma criança, entre o lar e outra criança. Menores todos, dois. Eu não sei como é que esse caso mesmo é tratado, porque a criança tem uma proteção que é menor de tantos anos, de 18 anos, numa cadeia ou numa cabeça. Então, eu queria perceber, mais ou menos, se ela tem alguma ideia sobre isso aí. Sim, sobre esta pergunta do colega. da ação social é quase criança em conflito com a lei. Sim, a justiça. Lá na justiça tem uma cláusula que abre para as crianças em conflito com a lei. O menor, por exemplo, que comete o mesmo crime, que cometeu um adulto. Eles não podem ser presos no mesmo meio. Eles não podem ficar presos no mesmo meio. Posso dizer, na mesma casa. Esta área aqui fica um adulto, sei lá, a partir de 18, 19 para diante. Então, tem que existir uma zona propícia para crianças, para menores de idade. É lá onde vão cumprir a sua pena. E se, vamos supor que a pena devia ser de dois anos e alguns dias. Esta pena para o menor é um pouco menos em relação à pena do adulto. A razão pela qual eu disse talvez a justiça devia estar por aqui, mas eu estou a tentar um bocadinho. Mas uma outra maneira sempre é penalizada. É penalizada. A criança é penalizada, mas tem esta cláusula. Por exemplo, aqui no Distrito da Magana da Costa, nós não temos um campo de menores. Nós não temos. Então, talvez pode existir algum caso que é cometido por um menor e talvez os pais encarregados de educação verem aquela criança em casa enquanto já cometeu o crime. Nós não temos condições para acarcerar um menor. Diz da tia que me deixou da Magana da Costa. A lei também lhe protege. Apesar dele ser arguido, nesse momento, a própria lei lhe protege através da sua idade. Goza de inocência. Apesar de ter cometido o crime. Mas isso, em certo momento, não abre mais campo para que isso aconteça mais vezes, porque uma vez que a criança não vai, ou a pena é um pouco menor, ou sei lá o que, diferente de adulto, depois isso não abre mais para... Não abre porque aquela criança, quando se diz, é deixada assim, sem ficar na cadeia, porque nós não temos condições. não é porque ela fica tão livre, não. Tem alguma medida... Tem alguma medida que a justiça dá. Tem alguma medida que a justiça dá e subcarrega os seus pais carregados de educação. sim. Obrigado. Mamã, voltando um pouco à criança, queria perguntar, depois da criança ter passado por esta desagradável experiência, como é que a mamã acha que... como é que a mamã sente que a criança está... quando conversa com ela, sente alguma tristeza, alguma diferença na criança depois do que aconteceu? o que aconteceu? Não. Papá, depois de... a criança ter sido vítima desta violência sexual, sente alguma diferença no comportamento da criança quando conversa com ela ou quando observa a criança a brincar com os amigos, sozinha quando aparecem estranhos é... desde que aconteceu essa fase porque seu filho você vê a forma que está a partir do olho a forma de andar mas desde que passou essa questão não está com um bom comportamento nada sim a forma de andar a forma de brincar não estou de ver porque já mesmo já se estragou só eu é que tenho sofrimento em controle sim sempre está com controle sempre sempre é uma criança que nós não aceitamos deixarmos só ela sozinha nada acho que deve ser muito difícil estar a falar deste assunto e mais uma vez quero louvar a coragem que os pais têm tanto a mãe como o papá de falar sobre este assunto e de denunciar este assunto a representação da ação da mulher e da ação social têm acompanhado vários casos destes aqui na canja da costa acompanhar pela rádio tenho acompanhado alguns debates mas eu nunca encaminhei algum caso desse gênero mas acompanhar tenho acompanhado muitas vezes na rádio nesses debates e naquele 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 fórum de algum consultório editorial nós temos também acompanhado com o nosso colega a falar disso mas a ação social nunca teve oportunidade de encaminhar algum caso então ainda não tiveram oportunidade de fornecer o apoio psicossocial psicológico aqueles já identificados aqueles já trabalhados aqueles que já tiveram já foram denunciados o que estou a dizer é que a ação social nunca encaminhou algum caso quando um caso encaminhou mas há casos já denunciados que já foi trabalhado é esse que nós temos dado apoio social como é que os pais desta criança podem fazer para ter o apoio da ação social para um acompanhamento psicológico sim muitas vezes nós não percebemos disso aproximamos na família chegamos lá tentamos perceber o que vai acontecer sentamos com os pais sentamos com a menina então fizemos ver que não é o fim da vida dela isso de um dia para o outro vai acabar da escola ela é pessoa igual a outra pessoa isso não posso dizer normal não é normal mas sim aconteceu para ela mas não é motivo dela se sentir-se muito discriminada se sentir-se isolada no meio de pessoas de princípio dos primeiros dias ela tem dificuldade de encarar isso aí no meio de muita gente no meio da escola de colega da escola não sei quanto mas a nossa missão é muito de encorajar que isso há de passar que há de passar isso aí então o que você pode fazer ter coragem não desista da escola também falamos com os pais que sempre tem que velar pela vida dela sempre tem que mandar à escola a menina naquela casa torna muito referência a relação das crianças ela sempre é a pessoa que os pais tomam muita atenção naquela criança muito bem muito obrigado então neste caso para esta menina ter o apoio da ação social os pais têm que ir ter com a ação social como é que elas têm que proceder não há tantas vezes nós esperamos que eles apareçam entre conosco nós que vamos a gente perceber do caso nesse sentido é isso que estamos a dizer aqui é realmente aproximar conversar com a menina enquanto não esperamos muito que eles nos ajudam a nos assim já percebemos já vemos de aproximar e conversar com a menina assim sempre estaremos ao lado dela obrigado eu só queria fazer um apelo não sei se chegou o tempo de fazer um apelo mas é o seguinte mas é o seguinte eu muitas das vezes tenho conversado com as senhoras mães das crianças tenho conversado muito porque ultimamente depois de se verificar esses casos de violação de menores de crianças eu tenho contado muitas vezes que as mamães que vão a Machamba têm deixado as crianças assim de qualquer maneira não tem aquele cuidado dizer olha está aqui a minha criança ou vou deixar com a minha vizinha geralmente saem de casa deixam a criança uma menina de sexo feminino com um rapaz em casa isso é um perigo e também é convidativo porque ele sempre faz falar em qualquer criança sozinho está vendo portas abertas quer dizer é uma porta para uma oportunidade ele vê que aquilo é uma oportunidade para ele fazer quer dizer por mais que queira fazer com todo o cuidado que ele queira fazer é violação e depois sempre tem as suas consequências e as consequências é aquilo que nós vimos é triste para a criança na verdade tem muitas consequências para a criança mais uma vez para os pais que têm crianças que têm ido para o trabalho então devem ter muito cuidado com as crianças sempre ensinar as crianças como devem se comportar em casa e também não estar a deixar sozinhas as crianças sem um cuidado mas de preferência sempre deixarem uma também de sexo feminino se são crianças do sexo feminino deixar também com outras crianças do sexo feminino é nesse sentido que eu estou aqui a deixar o apelo sim e também continuando ainda na parte do apelo convido a toda a gente que é para podermos proteger a nossa criança é a única forma de proteção não esperem que a polícia talvez interpele os casos de amor sexual são difíceis porque são casos que acontecem no meio muito escondido uma vez que toda a gente sabe que toda pessoa que tem intenção de fazer sexo a primeira coisa é estudar onde deve ser nesse caso é um sítio onde só podem ficar duas pessoas o pior por saber que é uma criança sempre a tendência é de se esconder então esse é um apelo que dou a toda a população particularmente aqui na Maganja da Costa que estão nos a ouvir denunciem os casos de abuso sexual de menor as autoridades comunitárias se por acaso o abuso está ocorrendo na escola temos alguns representantes nas escolas onde deve-se encaminhar o caso quem estiver próximo da polícia por favor aproxime a polícia denunciar casos de abuso sexual não só de abuso sexual e outros também que fazem parte da violência doméstica muito obrigado pela oportunidade que tivemos Bem, estamos quase a acabar então o nosso programa depois de ter ouvido um pouco o nosso colega da associação Kewa e depois a chefe do gabinete de atendimento à criança e mulher mas antes de terminar gostaríamos de lembrar que o abuso sexual sobre a criança o abuso sexual da criança é intolerável nós não podemos permitir isso com certeza já ouviram várias vezes a campanha da tolerância zero ao abuso sexual da criança e é isso mesmo que nós temos que fazer é dar uma tolerância zero ao abuso sexual da criança não permitir que as nossas crianças sejam violadas quando a gente quando a gente assistir ou descobrir que existe um caso denunciar como disse muito bem a chefe do gabinete de atendimento da criança e a mulher e terminar por dizer que se a gente realmente quer que as nossas crianças sejam flores que nunca murchem não podemos permitir oportunidades para que elas murchem não é bem terminamos assim o nosso programa hoje outros dias virão onde vamos abordar outros assuntos sobre a criança outros assuntos importantes para proteger as nossas crianças para proteger e garantir que elas cresçam com saúde e com alegria e que sejam então a continuação do nosso país não é